E o fogo não queima não? O fogo não queima ela não? Não queima os micóbrios não? Você é louco? Isso aqui não é só micóbrio não, filho. Isso aqui é gosto. Fica o gosto da outra carne estragar. Você acha que de um dia para o outro isso aqui não estraga não, filho? Mas queima, o fogo queima, viado. Queima o que, mano? Olha o rapaziada, pelo amor de Deus, esse cara é porco demais, mano. Não, viado. O fogo mata a doença que está ali. Não estou falando de só doença não. Isso aqui não envolve só doença não, filho. Isso aqui envolve doença. Isso aqui envolve gosto. Então, mas a picanha... Tu acha que uma picanha, ó, 60 reais, uma bandejinha dessa, 62, aí o gosto vai ficar ruim? Óbvio. Você pode assar ela num chão ali que vai ficar boa. Isso aqui é louco. Meu Deus do céu. Agora o gosto vai ficar ruim, esse bagulho de sabão. Então, eu já tirei o sabão, né, filho? Não tirou. Vai ter que passar água. Eu tirei o sabão, filho. Já, vai ficar com gosto de sabão, a picanha. Aí sim vai ficar ruim. Tirei o sabão. Tirei o sabão disso aqui que você acabou de falar que nem lava a louça. Lava a louça com a mão, né? Nem com bucha, rapaziada. Eu não uso louça. O mano não lava a mão. O mano falou, mano. O mano falou que lava a louça com a mão, não é com a bucha, sabe? Não, eu falei o talher. Eu só pego o talher assim, ó, tipo, esfrego assim embaixo da água. Já era. Porque eu como marmita, eu não uso prato. É marmita. Só pegar aqui, ó, e ó. Um pão do farrão, rapaziada. Já era. Esse cara aí é um pão do farrão. Você é um pão do farrão. Você falou que vai comer esse frango todo, filho. É só ver se tu vai... Mano, tu vai comer dois frangos que vai parar. Ó, viado. Ó o bagulho, ó. Cinzinho, ó. Ó, que gostoso, viado. Limpinho. Ó, 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 ó. Sabe o que é isso? Sabão. Sabão, que mascarinha. Ô, meu Deus do céu. Vou pegar um pano. Melhor pegar um pano zero ali pra passar em cima. Pode ser também. Aí fica melhor ainda. É, porque esse gosto, você fodeu o bagulho. Vai ficar com gosto de sabão. Não, prefiro o gosto da carne podre de ontem do que gosto de sabão. Isso aí é louco. Ficar, comer picanha é gosto de sabonete. Ai, então. Ó o churrasco. Eu tenho um pano. Vou pegar o pano do meu banheiro. Vou pegar logo o pano do meu banheiro. Ele vai ver esse vídeo. Vai ficar puto aqui, ó. Isso aqui é com chuva minha cara. Mentira, eu tô zoando. Isso aqui tá novinha, ó. Ela combina até com o boné. Mas acho que as minas que vêm aqui em casa devem usar isso aqui. Então, foda-se. Ô, mano, o bagulho tá zero, viado. Você estragou a bucha, agora vai estragar. Você ia usar isso aqui pra quê? Não sei, eu só comprei pra deixar. Pra usar pra alguma coisa. Só pra passar assim, ó. Eu peguei, tirei da embalagem agora. Tava na cozinha. Tá bom, passou ali, viado. Eita porra. Oxe, tu já passou? Tá bom, viado. Tu passou. Viado, só esse fogo já tá fazendo água que tava aqui evaporada. Viado, ó. Aqui é o sabão aqui, viado. Procura aí o sabão. Onde que tá o sabão? Aqui, ó. Vou até... Ó, rapaziada. Tá vendo esse branco? Não, é sabão isso aqui não, viado. Não, isso aqui é sabão, ó. Tá duro. Tá sabão? Para de ser nóia. Você não lavou porque o bagulho tá duro. Não, isso aqui é outra fita. Isso aqui é outra parada. Não vou usar aqui. Vou usar aqui em cima que tava suja. Isso aqui é dado em vista, cara. O cara não tem nem a capacidade de limpar a grelha que ele vai assar uma carne. É a mesma coisa de você deixar uma panela suja. Ó, presta atenção. Isso aqui... Isso aqui é tipo uma panela. Uhum. Isso aqui é um fogão. Uhum. Se você deixar isso aqui sujo e bota a carne em cima, é a mesma coisa de você usar a panela ontem, deixar em cima do fogão, dormir, acordar e fritar a carne de novo em cima da panela. E é só eu que faço carne aqui? Pelo que eu vi, sim. Não. Às vezes que eu fui convidado pra comer aqui foi você. Epa, quem faz churrasco hoje foi... E o... E o... Nossa, eu tô cheio de fome, minha. Vamos lá em churrasco. Quem lá vai? Tô cheio, então. Eu falei, vamos. Tá limpando aqui, ó. E tá, e a sujeira foi do churrasco de quem? Seu. De ontem? Seu. Foi meu? Aham. Mano, o Gé falou, faz um tempo que eu não como um churrasco, hein? Faz um tempo que eu não como um churrasco. Vamos... Cadê a faca? Ó, um prato, garrafo. Calma, tudo de junto e sujo aqui. Ali é foda, tá vendo? Pera aí, ninguém lava o bagulho pra cima. Eu lavo, mano. Mascarinha é foda, mano. Tem que lavar tudo, é foda. Esse é um monstro. Esse é um monstro. O cara só aparece com... Mas não sou bom, meu irmão. Não parece com... O cara só aparece com dubom. Dubom é isso aqui, ó. É bom também. Aqui, ó. Aqui eu dou valor. São duas coisas boas. Cadê? Só tem esse garfo aí? Não. Em casa não. Tem outro garfo, né, cara? Então... Então, mano, vou lavar isso. Pega outro garfo, outra faca e... Aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Olha lá. Mano. Meu Deus. Mano, eu não vou usar isso aí, mano. Vai. Você vai ver. Se não sair brilhando, você não usa. Não vou usar, né? Não vou usar, mano. Mano, só passar na franela ali, cara. Isso é louco. Mas, cara, você lava o pau, mano? Vai tomar um, né? Uma vez por semana, ó. Viado, o bagulho tá brilhando, viado. Olha isso. Você é louco. Você é louco. Esse cara é um rompa. Agora pega a franela, passa no... Ô, viado, pelo amor de Deus. Para de frescura, mano. Você parece... Frescura o quê? Mascairando, mano? Agora eu sou elegante, viado. Elegante? Você tá parecendo um playboy, viado. Não me toque. Eu sou o quê agora? Eu sou o quê agora? Para, filho deles. Eu sou um playboy, viado. Eu sou um playboy. Eu sou um playboy. Olha isso, mano. Ô. Não, agora eu sou um playboy, foda-se. Mano, eu não achei faca, não. Achei faca. Uma faca, só tem um. Cara, eu lavo aqui, ó. Cara, eu lavo com a mão aqui, ó. Aqui, ó. Ah, calma. Isso é louco. Tá zero, cara. Ai, mas o prato tá cheio. Tá lindo, mano. Isso é louco. Só que eu tenho certeza que a gente vai comer essa franela toda. É só pra nós quatro. Cadê o... Tá, os caras tem que chamar os caras. Não, mas pode meter. Eles chamam os caras lá. Fala que tem chufasa. Não. Tu quer falar de carne? Olha a bandeja de frango que tu comprou, viado. Olha isso. O que que tem? Cê é louco. O que tem? Porque tu vai... A mulher cortou um pedacinho, viado. Por que que a mulher cortou isso na golequinha, mano? Porque tu escolheu a picanha pequena, fi. Mas é. Pena. Então. Também tá tão pequena assim, não. Só de barra daqui, mano. Mano, tu pegou na mão. Ainda falou, não, isso aqui tá bala. Tá bonito, ó. Não, caralho, 60 reais, 500 gramas. Não for bonita. Mete mais, caralho. Mete mais. Mete. Mete mais, viado. Olha, olha. Olha a expressão do cara. Mete mais, viado. Eu não falei viado, não. Eu não falei. Não? Eu não. Tava gravado. Eu não falei pra ele falar nada. Vamos ver, então, depois. Mete mais, viado. Você rolou. Mete mais, viado. Mete linguiça, fi. Aí, ó. Mano, sua mente que é poluída. Sua mente é obscena. Não, não. Tudo que você... Você foi homofóbico. Você foi homofóbico. Eu fui homofóbico? Eu sou gay como eu sou homofóbico? Eu sou homofóbico. Não, você tá me julgando aí porque eu sou gay. Eu tô falando minhas gírias porque eu tô falando gírias de gay. Você tá julgando. Eu acho que era melhor nós botar a grelha mais pra baixo, viado. Passar rápido, mano. Aqui, ó. Fome, viadão. Hã? Lá uma faca ali do seu jeito ali também que faz a precisar mais. Ah, vocês viram, né, rapaziada? Não, porque é o único jeito que tem pra lavar. Então, você não tá com a bucha na mão? Não, já era essa a bucha aí que eu não tava. Você não tava com a bucha. Não, a faca tem que ser na bucha porque a faca tá suja e o garfo não tava, né? Ah, não? O garfo não tava, cara. Ah, entendi. Ah, agora é a faca aqui. O garfo foi usado junto com a... Mas o garfo não cortava, né? Essa aqui ela entrava dentro da carne. Se o garfo era só a ponta. Cadê a bucha, viado? Passa aqui. Viado, tu tava com a bucha aí agora, viado. Tu jogou no lixo a bucha nova que eu paguei dois reais hoje? Não. Tu jogou no lixo mesmo? Não. E cadê? Mano, é uma bucha, velho. Será que tá dentro do balde? Caralho, que água gelada, meu senhor. Não, eu quero a... Viado, ó, tá aqui, ó. Não. Pai, tá sujo de um lado, viado. O outro lado da bucha não tá sujo, entendeu? Vocês só usam... Não, eu tô falando do balde. Tá, aqui, ó. Tá louco, caralho. Você já falou que eu vim pra cá hoje? Hã? Já falou hoje que eu vim pra cá? O Gé? É. Ele já vim e falou, caralho, 50 minutos pra dirigir até aí no boleto. Tem que marcar antes. Ah, mas você que chamou ele, né? Falei, churrasquinho, ele falou, vamos? Falei, daqui, o Fidelis já tá vindo. Aí ele falou, passa o endereço. Aí eu passei, ele disse, é louco, 50 minutos, vou nada. E aí eu acho que vai ficar muito baixo se baixar mais isso aí. Então, assa assim mesmo. Vamos ver, vamos fazer o teste aqui. Ó a faca. Pois é, hein? E é lá. Opa, né? O que? O que? Tá fazendo? Não? Não dá pra sentir, na real. Só quando o clima, né? Ai, ai, ai. Vai, melhor espalhar o fogo, né? A montanha aí cai. Olha aí, senão tu vai ficar muito perto, cara. Ah, eu tô falando, mano. Então, tem espalha. Então levanta. Não, se tiver uma espátula aqui, ó, só quebrar. Não tem? Espátula? Subou uma esponja pra ficar lá. Qualquer coisa, uma faca, pega outra faca aqui, ó. Então vai lá, pô. Não derrete ela. Olha. E aí, tem uma cara aí. Dois, seis, seis, seis. Você loucou, sendo a churrasqueira. Ush, vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar, vai queimar. Segura aqui, ó. Não, que só põe aqui. Aí, menina, vai encostar aí. Quantas? Duas. Tá, não fala isso no vídeo, não. Senão queimar, não é? Ah, ele não pode falar, né? Ele não pode queimar, né? Tá vivo. Saiu do quarto. Tá batendo um no dia. Ele não pode falar o quê? Ah, ele não pode falar. Você pode me queimar, né? Tu fala sozinho, irmão. Você fala de mulher. Você sabe o que tá gravando. Você nunca para de falar de mulher. Beleza, mas, cara. Eu acho que vai só pecar, viado. Ó. Foi. Olha a bareda subindo. Agora já era, viado. Agora espalhei demais. Hã? Ficou boa? O quê? O quê? Ficou mais. O cara que não sabe assar. Eu falei o quê? Deixa em cima. O cara, não. Vamos descer pra baixo. Mano, cara. Tá filmado, hein, irmão? Parsa, que caralho, viu, mano? Que esse cara é muito fanfarrão, viado. Tá filmado, viado. Mano, o pior é que você sabe que tá filmado e você ainda tem coragem de falar um bagulhinho desse, mano. Mano, eu tenho certeza, viado. Tá bom, então. Cê é louco. Tá bom. Seu sonho já tá te achando de mentiroso de um tempo, já. Não, o bagulho tá da hora. Ó, tá vendo? Da hora, porque eu tô virando agora. Ah.